Quem resiste a essa vendedora, mostra vários produtos e ainda indica o melhor momento de usar. É pro dia-a-dia, né? Né. Então eu acho que eu vou... Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou levar um clarinho. Tá. Pode ser? Ó, sabe qual que você... Ó, uma sombrinha vai ficar bem bonita. Uma sombrinha? Ó. Ah, você tá testando aqui o brilhozinho. Ó, esse daqui... É bem bonito também. Tá, gostei. Esse também não é... Esse é um verdinho. Um verdinho. Tá. Mas ele é bonito, ó. Vou ver aqui com calma, tá? Aqui, ó. Esse é um beijinho, né? Aquela coisa que eu não sei. É um beijinho. Tá bom. Pro dia-a-dia, né? Legal, tá bom. Esse também, ó. Gostei do brilho, o que você acha? Esse é um brilhinho. Sabe qual outro tem um brilho também? Esse. Gostei do brilho. Acho que eu vou levar o brilho. Pode ser, vendedora? Brilho, ó. Tá. Legal. Olha, minha mão ficou bem assim, né? Brilhosa. Brilhosa. Tá bom assim? O que é bonito também, ó. Vou falar algumas opções que eu tenho aqui. Meu amor. Oi. Hoje você não nos escapa. Mesmo? É. O que isso significa? Isso significa que hoje sai a receita da pipoca. O que você acha, Lunuzinha, dessa ideia? Eu acho que com certeza sim, gente. Porque tá todo mundo cobrando. Todo mundo tá querendo essa receita, meu amor. Então hoje sai. Bora? Bora. Fazer agora? Também uma receita, né, gente? É um passo a passo. Eu também vou fazer sua receita. Você vai fazer junto? Hã? Bora lá, então? Bora lá, agora? Agora. Agora. O quê? Agora. 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 Vamos lá? Agora. Agora. Vocês topam? Bora? Vocês estão montando a roupa. Aluno, qual foi a palavra hoje? Arara. 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 Ó. Vocês topam o pé no arara. E araraquara? Araraquara. Ah! Paramos pra pegar um pãozinho. A Lulu desceu com o Arthur. Pãozinho fresquinho, só gostoso, né? E eu tô curtindo aqui, ó. Fiquei no carro curtindo o José Vicente mexer. Que ele tá mexendo bastante agora. E hoje eu acordei assim pensando. Como nós somos exemplo pros nossos filhos, né? Em tudo. Nas pequenas coisas. E nas coisas maiores, né? Mas em tudo, a gente é exemplo como o nosso exemplo de como a gente age, como a gente se comporta, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente fala, né? Eles reproduzem. Como isso faz diferença, né? Pra nós. E aí vem aquele senso de responsabilidade. E pra eles também, que vão crescendo. E vão aprendendo com o nosso modo de ser, de agir, de enxergar a vida. Hoje eu acordei meio pensativa com isso.